o que que é isso aqui o moleque já veio aqui toma 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 é de levo tá achando que cadê toma 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 sai t j워서 Nossa, viado Caraca Tinha que cê deu uma oreca Toma Toma Esse aí não é o TJ, é o fake Toma Ah, uma oreca, seu fake Mano, uma oreca tá muito lixo, velho Pega o TJ, toma 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 Sai TJ, sai Toma Nossa Toma 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 Sai TJ Ah, não é o TJ, velho Mano, esse TJ foi que ele tá ron, tá osso, velho Caraca Cadê Toma Sai TJ, seu lixo Pega esse TJ fake, hein Pega esse TJ fake aqui Pega esse TJ fake, pisa na cabeça dele Não, agora o bagulho vai ficar doido, mano O moleque tá atrás de mim Alguém me ajuda Toma Toma Morreu não, Zeca Morreu não, Zeca Morreu não, Zeca Morreu não, Zeca Ah Toma 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 Que isso? O moleque reviveu das cinzas, Ian Toma Toma O alho é muito chato Toma 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 Toma! Toma! Cuidado! Cadê? Cadê? Toma! DÓI! Toma! 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 Corre! Cadê? Cadê? Toma! Bate nele! Bate nele! Eu matei o TJ fake! Toma! Toma! Para com isso Alisson! Tá chato já! Olha o TJ aqui! Eu dei um soco também! Toma! Eu dei três pavelas aqui! Toma! Mandei foto! Toma! 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 Oh! Que bug! Eles vão passar! Toma! Toma! Cadê meu time? Cadê meu time? Toma! 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 Ai meu Deus do céu! Que bugado! Eles tão passando! Eles tão passando! que tragem imórdido! Nossa mano! O TJ não caiu agora! Desbordou! Ei! Passaram a gente! Toma! 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 Ai! 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 E Alisson, eles estão ganhando Toma, toma Que traje imórdido Toma, toma Mentira que a gente não morreu Ah, tô só pegando dinheiro Pega Toma Ai, ai Vai, vai, vai Alisson, vai Alisson Vai, toma 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 Toma, toma Toma, toma Ô TJ aqui Ô TJ Ó uma ureca aqui Ai, uma ureca me deu som Vai, vai, vai Vai, vai, vai Toma Não, é o que Vai, vai, vai O TJ vai começar a falar que é rádio Toma 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 Ai, ai, ai Galera, vamos ganhar Vai, vai, vai Vai, vai Sai, ma ureca, vai Toma 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 Pega o Teddy Pega o Teddy Toma Vai, vai, vai Toma Sai TJ Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho até muito hack Meu Deus Eu tenho até muito hack Eu tenho que dar dois chocos de cada um Esse o cara me deu uma cabeçada Ô ureca Vambora, junta, 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 junta Uma ureca não toma choco, velho Toma Toma Ai, ai, ai Vou mandar junto, Alisson Toma Toma Sai, ma ureca Sai, ma ureca Usa hack, viado Toma Vai, vai, vai Vai, toma Ai, mano Três caras em cima de mim, velho Ae, junta, alinei aqui Mureca Alisson Alisson Ai, dei Toma Pô, eles passaram, velho Estou com 69 Toma 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 Aqui, aqui, ó Ai, vacinei, vacinei Ai Vai, 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 vai Vai, vai, toma Beleza Ó, ó aqui Toma Toma Ali, 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 ó TJ Ai, ai, TJ Ai, toma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Toma Tamo junto Tamo junto Tamo junto Aqui, 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 ó Toma Ai Pô, o cara derrubou três aqui, viado Ai, ai, mano Jantar Vamos junto Vai, ajuda Ai, ai, um Olha o cara fugindo ali Galera, eu estou com vontade de matar o TJ Mano Porra, três caras aqui Ah, mano Tem três caras juntos Bora time Toma Toma Meu Deus Um RD Toma Aí matei o meu último Cadê a prorrogação Cadê a prorrogação Cadê a prorrogação Cadê a prorrogação Ah Jogador mais valioso Eu mudei o ar Aí amanhã ele acorda e fala Amanhã o Alisson Amanhã o Alisson acorda e fala Ah tô sem voz Tchau Legenda Adriana Zanotto